Bom, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade do GVSES, no nome do André, do Mário, de poder estar apresentando aqui o nosso plano de negócios. É uma imensa felicidade poder oferecer um negócio no Brasil com uma característica tão brasileira que é o café. A minha história começou, eu sou formado em turismo pela USP e sempre participei da vida de uma fazenda de café. Desde que eu tinha quatro anos de idade. E, ao longo do tempo, fui vendo a gestão da fazenda e fui me preocupando com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente e da qualidade. Em um tempo em que nada disso existia no mercado. Não existia o mercado para cafés especiais, não existia sustentabilidade, era apenas o assunto Eco 92, mas, na prática, a coisa ainda andava meio devagar. E, nesse tempo, eu resolvi desenvolver um programa, chamado Programa Fazenda Ambiental. Esse programa tinha o objetivo de aliar a agricultura sustentável com o turismo rural. É meio que um molde do que acontece na Europa, na França, na Itália, desde a década de 40. E com o objetivo de conscientizar os negócios, os empreendedores rurais, para uma nova modalidade de negócio rural voltada para a qualidade, valor agregado, sustentabilidade. Principalmente pela própria característica do café, que passou por várias crises mundiais. E, claro, o Brasil foi o que maior sofreu isso, porque é o maior produtor. Esse programa, o objetivo era que ele virasse um selo de qualidade, para que o consumidor tivesse acesso a esses produtos e serviços rurais, e que essa qualidade fosse garantida. E, claro, que garantisse também a sustentabilidade rural. Essa é a Fazenda Aguas Claras, onde começou o projeto. A fazenda foi comprada em 79. Em 97, a gente implantou o programa. Em 98, inauguramos um hotel. Em 98, compramos uma fazenda vizinha. Em 99, iniciamos a agricultura orgânica na fazenda. Em 2000, esse hotel entrou para uma associação de qualidade e de ética ambiental, reconhecida pela UNEP. E, assim, foi a primeira parte da história. Logo depois, surgiu o trabalho realmente efetivo com o café, que é o que eu venho aqui apresentar aos senhores. Continuando também, só para complementar a parte da fazenda, em 2000, já realizamos pesquisas nesse mercado de cafés especiais, que era muito incipiente, pesquisas feitas em supermercados, e vimos que o consumidor realmente ia na marca tradicional. Ele nunca mudava de marca. Então, ia ser muito difícil o lançamento de uma nova marca no mercado, se não fosse apoiado com degustações, quebrar um paradigma. Isso ia ser muito difícil. Então, preferimos esperar um momento mais propício para lançar essa marca. Enquanto isso, fomos conquistando novos mercados com café cru, com a própria Ile Café, que tem um controle de qualidade muito rígido na seleção da sua matéria-prima. E fomos certificando a fazenda com os certificados ambientais, sustentáveis, e também de agricultura orgânica, como a UTS-KP e a BCS. Quando começamos com a empresa, a missão era essa, de comprar o melhor café, vender o melhor café, e proporcionar a melhor experiência de consumo desses cafés. Eu vou explicar depois o porquê experiência de consumo. A empresa começou em 2003, quando lançamos a marca de origem única, Fazendo Águas Claras, o nome escolhido foi justamente dando sequência ao modelo inicial de valorizar a origem, exatamente como é na Europa, a questão dos vinhos. E lançamos a marca. Já em outubro fizemos uma parceria com a própria associação de hotéis, da qual fazemos parte, e ampliamos a nossa distribuição para todos os hotéis presentes. Já nisso, iniciamos uma negociação com o Grupo Pão de Açúcar, pelo seu destaque nos produtos gourmet. Em seis meses, já estávamos em 60 lojas do grupo. Essa é a embalagem final do produto, e ali a embalagem do produto cru na fazenda. No ano seguinte, através do Global Sourcing do Pão de Açúcar, tivemos a felicidade de participar no terceiro ano do programa, onde produtos brasileiros estavam sendo exportados para o Grupo Casinô, um parceiro que viria a ser sócio do Pão de Açúcar em pouco tempo, depois dessa ação comercial realizada. Tivemos a felicidade de exportar para 4.900 pontos de venda, ampliamos a nossa atuação nacional para 110 lojas, uma distribuição no Brasil inteiro. Isso tudo aliado à degustação no ponto de venda, porque, como eu disse, foi difícil quebrar o paradigma inicial. Nós estamos acostumados, há mais de 100 anos, de tomar um tipo de café, e não sabemos o que é o verdadeiro café, mas, graças a esse trabalho, agora o cenário está mudando. Logo depois, entramos no Walmart, dentro da categoria de produtos sustentáveis. Não foi tão fácil como o Wilson relatou hoje, mas a gente continua insistindo. E, no final do ano, agora, desenvolvemos uma nova marca, uma marca chamada Três Serras, uma marca já com uma abrangência nacional, selecionando fornecedores do Brasil para levar para o consumidor também outras origens de café. E também desenvolvemos um projeto de fidelização do consumidor final, chamado Café Social Club. Aí, a gôndola no Casinô, na França, numa cidadezinha no sul da França, esse projeto teve o apoio da Apex, que colabora demais com o setor do café e com outros setores também do Brasil. Bom, eu disse consumidor lá, afinal, porque o café tem uma característica muito específica. Diferentemente de uma garrafa de vinho que você abre e já está pronta para o consumo, o café ainda precisa da última etapa, que é a extração, o preparo. No nosso caso, pode ser uma dona de casa, fazendo um café no coador, um barista numa cafeteria, ou, muitas vezes, um garçom num restaurante. E, dependendo desse modo de preparo, pode ser uma experiência muito agradável ou muito desastrosa. Por isso, resolvemos também lançar uma rede de cafeterias para alavancar o produto junto com o consumidor final também, podendo provar esses produtos nas suas próprias lojas. em 2004, inauguramos a primeira...